Sexta-feira Santa, hoje celebramos o maior resgate kármico ocorrido neste planeta ou em outros. Anjos dos quatro pontos cardeais extraem da aura de todos os humanos, estivessem eles encarnados ou desencarnados, a energia do primeiro pecado ou pecado original. Despejam-na sobre o crucificado, que estão, processa essa energia em seu próprio corpo e a neutraliza, isto é, realmente o perdão e a salvação trazidos por Jesus de Nazaré. Naquelas horas cruciais, o Rabi da Galileia aliviou o karma de todos os homens. Foi uma retirada brusca de muitas as toneladas do karma negativos da humanidade, algo jamais visto antes. Daí então, o equilíbrio do planeta Terra foi afetado, houve terremotos, escuridão, o véu do templo se rasgou, o sacrifício coroado de êxito estava consumado. E aí, vencidos a morte, o pecado e as trevas, Jesus ressuscita gloriosamente. E aí, vencidos a morte, o pecado e as trevas, Jesus ressuscita gloriosamente. Senhora as trevas, Jesusortas se rivalicional brighter, reactiona towards os homens. Se tem mat同 e ponente o pé, Jesus ressuscita glorio e as trevas. Se tiver um sistemas healing, конечно oh e queria que ir com você? E aí, vencidos a eternity. E aqui motivations, as Mountain listeners, vocês acham emas com você?